Obrigada. 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 Allez. Bon, jenkins a col-ħad. Elohim l-ħar s-aqsieh jen ti-aqj o que vocês estão atendendo um pouco. Eles esperam que eles estão atendendo um pouco. Eles estão atendendo um pouco. Então, o que eles estão dedicando ao sujeito. Eles estão atendendo um detalhe muito. Não é um sujeito difícil. O que o título é o cell division. O que eles estão atendendo um meio que o que eles estão atendendo um corpo. Isso é isso. O que eles estão atendendo um pouco mais importante. Eles estão atendendo como eles estão atendendo um grande parte do que eles estão atendendo um grande parte do gametogenesis. O gametogenesis é a deprodução de sex cells. L'onfa, menna għata al marra, u spermato zoa menna għata al-raġe. Iġifiri u din jem tip ta divizjin uħra, li jidula meawziz. Bix tisprimija batanċi d-durle, maawziz. Ma nsomo, aix det tip ta divizjoni, jew, divizjoni ta cellula, tkunti ka diferenti min normal, dikta kul juhum bieġ niftemu, lija, mytoses. Biss, pista timmaġinaw, danu għab proċess, kul stadju għandu l-label tijow, bussen uħoduninti l-fuhu l-label skolla, għadan, iġifiri. Biss, dikija il-topik tal-lum. Finalment, naħse pijen il-messaċ principali se jikun. Dik li b'l-Inglijs, konna nejdula, għadna nejdula, tiftakru nejdula, variety is the spice of life. U veru ekku, per eżempi, wahda mil-raġunijiet, liħal i-profa n-spiega għalko. Għalix, t-name iz-żewġin, il-marmak all-iċtaq sam-maċnirraġali, għoregwe, i-kollog s-tittitfal, għanzi il-lummu x-moda, għa, fizz min il-mamatiħaj, un-nanniħ, kiri kollog t-lettaċ, u-setttaċ, u-kolla differenti. Għajt-jajt, i-ma kif jistajkum? Ill-li min l-ist-experience, jiena, t-let-tfar għol-mandi, għassi t-tapplica l-istatistika, għu t-lita, għassi l-istatistika, i-ja għal-numri għbar, tajieb, fil-fatmeta, porsi s-sena għal-diħla, n-estudjaw-dikka il-ġenetika, kif n-nirtu il-feature s-tana, sewa, n-nindunawgu, bi-ħadi, di-ħeri, ma, variety is the spice of life. I-jak l-lumir n-aċċin, l-ist-ie għal-fum, kif eda ingrained, fil-natura, li konna l-varieta, għak t-iftakruf revolution, pil-neodarwinism, ed-niħadi, tajieb, l-li, metta jkunem, sexual reproduction, jkunem, variation, illi, i-tfall, mux kolla l-ist-ess, għaxun baddarwin, tri-ftakar, xie għal, em, struggle for survival, i-difiri, em, i-competition, bejnietna, imba, minn jibqa, minn jibqa, tajie, survival, on, t-fit-ess, i-difiri, u-l-fit-ess, t-tikunem, d-ġilida, bejkun ħall, i-tfall, t-ara, ma, għaxi, t-għiddu, bħaxu, t-shri, emma, betta t-ara, fuq il-millenni, il-milljuni, ta' s-nini, veru, variety is the spice of life, alright? eh, em, slide 2, kem se nga, lepe slides? alright? ok, bene, ali c'è importanti, il-difisjon e t-accellula, ma, naħsib, t-terfuis, kol ħattja, għafadin, il-li, jajna, nibdew il-ħajja, min-cellula, wahda, issa, naraw, il-proċess, ta' fertilization, uwek, naraw, f-li, kuħatiġil, we start our life, from a single cell, dan jidlu l-u, z-zajgo, t-iġi, fil-i metal-ovum, t-iġi, tal-mara, t-iġi, fertilizzata, bil-sperm, tal-raħġel, l-ewel, t-cellula, jidlu l-aħzajgo, t-ta' tuċkaz, imma, dini, jaj, t-cellula, wahda, il-futur, taħċa, sejkun, il-li, din, tid-dividi, dit-ne, un-batt, r-dill-erba, un-batt, min-ja, din, t-an-stu, eh? Geometric progression, iġi, u fil-fad, dis-single cell, l-araw, it keeps on, dividing, repeatedly, ahna, l-adulti, bix niftehu, ahna, miljoni, ta' celluli, imma, ta' un-ten-sewx, għew, derivati, min-cellula, wahda, u, kul-tib ta' organizim, ma' anna, xajj speċiħali, i-fdin, kul-ħatt, l-origjine tu, ti-o, u, cellula, wahda, bix, u din, tid-dividi, in-normal division, jajjduhla, my doses, int-contestu, jajjduhla, cell division, un-short, al-normal, orrai? u, għanaraw, għanaraw, in-summer, għanaraw, għanaraw, d-agra, issa, dil-la, bil-lita, issa, tin-sewx, il-cellula, ma' n-dix moħ, il-moħ, għandu, celluli, d-agra, għanaraw, għanaraw, ou um bapso, bion, ueq. Ta-je, imma, hafna mil-ġinz, jikkol, xinu xoltexum, li kolli ajna jablum, jau ajna jakannela, jau xarijek, spajki, jau mu spajki, jau twi, uasir, oxxon il-eq, dawbis, le, il-major partita il-ġinz, li anna, jikkoltaxumu, jikkontrolla il-ġinz. Fil-fatt, dini a simili al-computer systems. Em miktar programmi komplikati, bix il-computer jamel, dak li andu jamel, eġi firi instructions, mil-viem a software, al-programm stess, axin kella il-konna rebu, su, per esempio, fil-computer, mwen jiepef, kis fil-computer, jam, em dikelu a queuing, ma cestax tamela axar processi, veta, ah, t-eq, teħ, eqq, priorities, le, għg, tu tamelax, u, bat, tu tamelax, hinn, għdj, iġi firi, kol-stessa, ħna, id-eqq, l-eqq, 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 o velho, metan-te mençelda la wada 6 miljoni, gberd-zgum, al-kem fil-biologia, growth, maj fil-search bil-forz, t-izdit fil-peace, t-includi-kold, il-definition ka growth, il-jaxna capaci, capaci, imbidlu la farijis antiki, il-ġisem u al-kandu l-kapaçita, pitt-divizjoni ta' ċellu, il-jisewa, il-li, la farijit li manniċbżon, nil-li plejxja, għum, a farijit u ptaroq ġodda, kon-tsemej tir-konfti tijlu, fl-ekċer, min-a li-ja, fuq il-red-bla-tsell, il-li għfiri dik il-plate lit, nejdua, għamu, mux il-plate lit, l-arbi si, red-bla-tsell, dik li, it-keris d-oxygen, t-kun ħamra, għxanna ċellu li homo, milijen per cubic millimeter, għanna, u dawn, im-sieke, għandom ħajja, a-sijgħraf tijgħ, għax kon-maju, o għie zistu, erba, xun, bis, one hundred and twenty days, un-baħt, im-mutu, għanka ċellu li ta' ċellu, l-a, it-kun programmata, li t-mut, għalix, għax un-baħt, n-replejxja għum, neġħu n-ibdlu għum, bċħello li uħraj, għum il-mudullum, tal-għada, eh, jiviri għrħt, mħi sempliħmen, t-inti zellellum, teħti għaraz, det five kilos, di għrħtu koll, im-manqa l-kappacita, li n-ibdlu, ćellu liħzina, għantiki, boħra inġodda, jia għrħtu koll, your ability to replace, worn-out tissue, dini għproċes, importanti, eh, semmejna, għu ħet min-legu, il-presentations, li għaminda, kien fuq l-skin, fuq l-ġilda, tiftakru, em-leħr, sta l-skin, dini, hin-kollu, għettim bħden, u-slagħdemo, tim-baraħ, tim-u, min-taħħt, em-leħr, ta' qelluli, d-għen, jikbru, l-stess, fil-mudullun, għanna qelluli, l-ħdijjem, kapaci, jikbru, jid-dividu, I gifiridin, manetil fuwixte a seru adulti, anka in adult life, anna dil kapacita, mux equivalenti fil postiit kolla, emma per esempio, wahda minnum lukun gati thema, wound healing, jekin tan di gifirida. All right, forse tit li kabanti septicol, emma mbaht eventualmente, aħna kapaci il-li dik il-ferita, tinsegu għada u għastara, emma il-ġilda, jk kapaci tibdel bċellu li ġodda. All right? Bela. Araw, dikija sameri tal-l-lis-vil-uptana, etaraw zaj għowt, ċellola wahda, tinsegu li fit ċellola, anna nuklius, il-ġellola, għandek il-parti ta' barra, ta' l-parra ta' ċellola, imma fin-nofs, jewt dikka fil-ġem, em il-nuklius, il-nuklius sinu? Meta tejt nuklius, il-għal-ħab, il-ċentru, il-brain, ija dik il-organell, għasi organ, organell, zajra, li tik kontrolla il-ħajja ta' ċellola, kolla. All right? Għandall program, għandall DNA, għandall genes, utiħn lewe l-nissrach xilliji kolla, sempli ġessumu, divide into two. Digi lewe l-wahda, ċifili Dih, missis bqa wahda ċellola, un-batt s-sirtnej, kjefettil kumar ad-draqu, un-batt erba, un-batt, ti-bat kumpli, e, il-numru ta' ċelloli jizdiedu, namlu, 8-cell stage, um bat, il-cellula, tant ikunem il-celluli, il-s-il-ballun, morjula insomma, odux tatu kastalla, u fl-axar ikunem, dakleilu, il-blasto sajt, li uwa ballunta il-celluli, li jibda, muxbis jid-dividi, il-sadini f-mua, jid-dividi, imma il-celluli, mux sejqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Differenciation E aí? Dentei taaddei min departement E aí, eu falei, o L-Stamping Department L-Stamping Department E aí? E aí? A gente diz, eu vou falar, Ficou-se, Taaddei min da departement E aí? E aí? E aí? устel, se sí. Entks, maselsel se sí, A xeagła gafnda tim peta robots hjeloli diferenti. Čfele Svenhil piーー I d す 나는 Question i d pier ali ko na gafna celluli e ma nal bele sö when i down the celluli a kasterj barb св Carding i bdeaw li different jahelu funționi differenti E aí? Imaxinaw, nerf sel in nerf sel tasbur. Hète tanelli lu stess funționi ться onnerfitura sanay? Paldi, que linsibu fil-skin, fil-jelda, kol hatt ikon speçializzat, yes? So, naquina il-disabilitij, a se bagannu a danna il-serts, no quonset infunciona? So, jistaw, se jru sbaljita, il-genetic code, djifiri, down l-instructions lehet nejdu, sa lindju għax jiz sbaljit, ta, il-genetic code, tista tiz sbalja, għal ma sem nejna kienem xanħad, għal inna, fuq il-kwissjoni ta' mutation. Tistajk unem mutation dal-pollution li għanna madwarna, UV light, gamma radiation, jenna, jistajk jikkagġuna changes, eh, bidliet fil-genetika ta' na, igba ta, eh? Eh, awan ka medicini, il-jistaw, i-babsu, jew, jieffetwaw, mutations, issa, il-maġjor parti ta' xom u ma' perikoluzi, dakle għet il-semnijet, sbali jisiju, eh, emma, jekk la' farijit morru kħil suppos, mu' srikulem, posupos, srikulem, si'n sbali, anċi, qida' id, e-change, tista tkunt avantagġ, aste, aste, qis-kanta bie, adi, pħimna, igħi firi, eh, dinija, learning development, sewa, un part, kif tistot imaginau, dġġa andu, elu vgbarek, muš milijuni ta' celo li bejbie, igħi firi, e-taraw, daw kuma, naħsatien weeks, sewa, diju notis, tiftakruxet til-pong, linaħaddu minndaw pil-stadi, differenti, xirkulazzjoni ta' ħuta, un bat tri, tri-chambered ħart, un bat four-chambered ħart, un siru bnidem. Il, l-instructions ġa edinem, jekk la' farijit morru kħuf suppos, inti si' baby likum bnidem, ta' jeb, rari, si' taħ, ġifiri, il-mitologija għriga, ġili for-sint għajtu maħħa, li kullem, nox il-ġisem, ta' rħġel, u sirena, li tkabbar il-dem, so, ħafna minnum jamm, mitologija, muš veru, maġġili kullem, suġiġi ta' ħen sewx, ta' li ħħna, dimma sammejti il-konsh, meta' il-baby, kun adum għattu il-eċ, sewħa belta', ta' li beħin su bajħ, ikkunem, jisa, web, ċatta, eh, li diħin, il-celluli, aċġida, eh, tiskanta. Meta' li sviluppi kun normali, čida, eh, sell-death, iġifiri, li il-imudu il-celluli, kun programmata, għalura, enti, biċi il-baby, kodlu fingers, muċi m'kaxrib maġu uċġin, nisperawol kodlu ħamsa, muċi erba, jew, sitta, jietwildu ecku kod, ta' jeb, del-party, tiħteċi, għaxim, dimetteċ, pa'fra, muċsa, biċsa, timbidaħ l-bniħn, ta' jeb, jistaj kodli ikkunan, il-imudu zjoni, maġġ, blad, maġu, nispaġi ku, l-ħajah, biċtaġi, ēhe. Āhna, hida, togmin, ēna, l-istez-teb, il-i-ja, ēna, ē, 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 Mas você não pode fazer isso. Não tem tempo de fazer isso. Mas não tem tempo de fazer isso. Você não pode fazer isso. Mas nós não temos que fazer isso. Mas eles não têm como uma família mas não tem que fazer isso. Não, não. Tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. A partir do que ele tem várias variáveis... que são programadas. E aí, a gente tem que a gente tem 3, que é 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 10. 43 pairs, 46, naq ezaq, naq ux xiep taqqom, emnu tweed, emnu azir, em talaxxar interessanti ettenu taula xarwi eq, u għal xarpar eq, x, y, dan, dil picture, taqwi eq rajel, mux mara, ax mara, il-chromozom staq għajkunu x u x, fil-fat, mux mx minqodun amnu għat tal-Helwin taq, imma kontu taqhu li rajel jiddetermina il-sess tal-baby, mux il-mara, il-mara man diġ varieta, e-wex, e-wex, menż varieta, imma l-spens tal-raġel, jekkem miljum, jalla miljum, s-anaraw kem, jekkem 500,000, di kolom x, il-500,000, loħra, kolom y, taq, issa, i-ja pedina, u, esik tollis zolt, e-zzet-eats, jewi kolom baby girl, jek lex, tinta ama lex, jewi kolom baby boy, lex, tinta ama y, taq simma. Statisticament, i-għa, imma, kenem, di-sijiju għdejja, għaw, għod u għdejja, il-mosta, mux poggħ, vratax, jek, pasu bi, jek, pasu bi, għaw, minikollu, bniet bħis, għallura, et, jttafxinig il-questjoni, ma nistawx naqplikaw l-statistika, il-laws of chance, metan, nitko jkollu, kħlelu, ma tistax, jinti, taqplikaw l-statistika, metan, naq, lit-tit-għal, jew t-nej, jewi għed, jew xiej, għa, xie l-luqtar moda, likollu, kħlej, f-himna, jħifiri, dikijja, tolli s-solt, insomma, f-himna, me, l-ex-way, dik, għan, kellimko mikna, f-homa. Jaj, għan, p-l-biologija, il-li, p-l-krozo, nomru m-nistawx, jak, jitko indifettum, zaq, biħed, jieġe, għal, m-a, sem-a, stħu, jistajkom, jistajkom, jem, difetti, għan, t-klemu, għan, t-klemu, għan, t-klemu, għan, t-klemu, àquam, nê-nê, l-għanet kelm u kool biologija naturali, normali? Mbappat, il-deviations, il-dizzises bix nifteemu, il-genetic defenses, sa? il-difetti li isto l'ho l-ħorġu, jemm u kolla? jemm u kolla. Fimna, iġifiri dik, dikia ċa ħagċa, li tezissi, u importanti, li u ekti, nafobia tax, l-lum, il-jeans li jemfdaw l-chromosomes kolla, practically kolla djew immeppjati nafu li mawe jetjeq abelligho, le? djifri veru txalna fdetta l-gbih essa, dawn, l-etta rawa waw, dawn l-chromosomes djifri janna 46 minnum essa, jewtej du 46 jewtej 23 pairs a-l-i-x a-s 23 jem i-am il-mama kromosomes o 23 jem i-mim papa a-l-l-e-nti-am, de 46 jew 23 pairs ta-l-i-e-gifri flogum e-konem 23 flisperms, e-konem 23 metajin tau, ne-djo ni jiu tanis vishni fdemu 46 ta-s-e-kanna, na-na a-l-i-gifri flogum te-l-i-gifri flogum ti-gi-gifri flogum m-eheh? paracl-l-e-kromosomes l-e-kolo k-i-pari adek... a-ne'j-dekh, metam l-at kuo c'a-l-Ti-div-iddi Deja aħġ interessantio, kule. Il-chromosomes, daun il-nana uomek, aix uba super-coid, gandek bichat a DNA. Gandekun il-kullba amerikani, fissa, kulek, ma naxcam il-darba d'ur ma, ardemia, quasi, iku il-kullok, eh, t'holla did-DNA molecule, gandek tu l-exagerat. Kulek, 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 kulek. Ill-li ġellolat idridi, dal-ġenetic materi, illi t'jigie duplikat. Aċu jen ti t'fagl, iz-zev kulek, xelluli, li ħerġin, illi kullu n-kobja, ezatta, ezatta, tadak t'gadel, timna, di bichat xo li ġifiri, il-tilkom bakterja, jamblu għadi, man domx, gġinz da'sna, jew DNA da'sna, 20 minutos jamblu E aí, l-injineer Jiste jamblilek xa gajap xa l-din Daxe, t-scanta X-qualita X-efficienza Ta din Xara din Xara, bdayna Abnormalities Al-kemettilkom Li aħna ganna 46 23 jemil mama 23 jemil papa Ujkonna 46 Taniz, unbatnip Of 46 Ta jen Kolla bl-istess Genetic materie Jien, al-kemandif Fil-kallu tasa aħja Aħnd il-ġin Tidili kontrolla The color of the eye Jewak kienix intelligenti Jewak kolla Fi c'ello li kolla Anna replika Te li aħlora Saħg ħtambia Ma, ma indifidu x Ma, li għande Dauk il-ġin Zij-kontrolla Il-kullur tarajn Ej, xie għam, x-lamluhlo o cromozoms mach DNA bisandum, aptna proteine machum na, namluhom sari, ma, ma al-om ning go, oi, otwit inti gha, mux postotto ot allora, dike il parti bis li gha relevanti mel, jek ti gha medec cellula, fil fujit din gha tob din instructions, tal fujit mux se taħdem allora tegdle lura l-gjiz lohra sari, ma ma al-om tegdle l-om E aí, eles vão com eles para eles, no nosso, porque eles vão estar aqui. O ele está aqui. Então, a maior parte, não é feito assim, o maior parte, de Jesus, mas o maior parte de todos eles, eles vão estar silenciando. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isso não há nada. que eles não conseguem se exprimir eles. Então, você pode notar, mas não é uma coisa mais simples, você pode ver todos os pérs, mamã, papã, mãe, filha. Mas, você pode notar o par 21, na xa tisfer la xarringina trau em xy i jifiri dan mail u call xy mail emma em number 21 lin floqman na par i jifiri 1 number 21 u loxra number 21 list test 2 li callum aga xy et notaw li andom 2 differenti x2 mil y il kromosom il 21 endik ligla trisomi lox gandekt nej gandekt lita taf u li dini għib abnormalita għatzmajtu biega għatzmajtu biega sgure down syndrome down mumma far għanka adulti li callum tikka għani għam iqbudin tikka għal inteligenza ma tkunxan normal li jina laħħafna tfall li jum għadawz li kħtar tfall henwin gentili li jesistu bisserjetata u irraġunaw il-lum il-lum pers li il-gvern għaman anka li jijiet biexinti minu hendikappat tista u tiprova tim biega emmin centilje għal minnji in biega nis bi kolla kappaċi da l-lum l-liskop u kodri ta ta jifiri u jatmu jifiri imma down syndrome ta jifiri għal kromozom għana bħan normalitim da muħan domni es to ta xer 0 tacxaj dinu luk hendom nie es hendom għada zejda ta jett u kromozom sek bħlite bħibda ta ta li sal studiu l-Inghilterra kien li sabu li kienem xini jis li uma x y y li kolum 2 y ta li down għafna tra fe jisigo il-għaps kriminali għax uma tumel l-ish aggresiv l-neds għalur abnormal xer janka finnu mux fil-ġin izbiz finnu l-u ta kromozom jissa jkon l-an varjeta l-an 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 Na verdade, é um testo que você quer dizer. A questão do que você quer dizer? Você tem o telólogo todo o seu corpo? Como você quer dizer? Estou? O telólogo todo o seu corpo, o número 21, não é normal. Você tem o telólogo todo o seu corpo, ele tem 2. Ano o que você faz? Por isso que você faz isso? Você faz isso? Mas não faz isso. Porque isso, você faz isso, e ela faz isso? Isso é uma situação, que, sobre isso, ele está em um glitch, mas, o que o que é uma estatística é uma coisa que se você faz isso. txertu etan, muxer melejzbe, muxer nisabinisse, lix djilu kol, ija xafnektar lajkli, mux bilbord? Ara kemufferu muxer, muxer zgura din, nafkopi li gandum txal bit downs, li u gandum zaza, 28-30. Uemdaw, rikellum, rikun, kienu xiuq, xiuq, ta txertu etan, matura, ili, ah, ma għallumx, iġfiri, e, ah, ah, iġfiri, xiri, 19, iġfiri, imma ijsu, jek tistaħa, ta tiparir, pa la statistika, e, mux, illi, minandu jizzewaċ, ma jizzewaċ, ta u u din, għalej, l-inċidenza, s-dile, e, ta txertu, għalejx, etni, etni, etni zzzew, għu txalt, etni zzzew għu txalt, e, nisħa, jgħorġu raħdmu, ed il-mur l-università, jillis, e, wista 23, e, murnat txoriet, ah, xasbul l-ħraħna, għaspon, ma għetna txall, illu, 35, 40, s-sibom, mħaħna, uħalora, txansiz, l-ecolloqħdown, letters, fil-ġenetic code, iħati, ka'wola, mħuħna, na, ma, mħaħna, 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 kħħħna, għadij, imma, għanka, dill, dill, s-sibom, l-divijġen, mħuħdin, l-iqtar, t-inuħada, meħuħzis, l-ħan-semmu, kollo, kħiqtar, txansiz, ta'l-difekt, il-ċħello, la-teħi, għabdij, finna, fil-fatħ, għaħna, timbrati, fil-stamping department, għadjum, flexibil, jistu, s-siru, anything, għallura, stem cells, stem cells, daħun, jistatāħmel, kwaħsi, baby bin, no? għadjum, maġġjewx, differenzijati, għadjum, maġġjewx, specializzati, għadjum, dhikil, flexibiliti, li s-siru, għadjum, għadjum, filmna, emma, eh, bēla, xinu, maġħan, il-process, kħifħħtilkom, f-bakteria, 20 minutes, jamlu, għali, 20 minutes, li jja, bįħħx, għal l-enormi, għadjum, kħifħtilkom, e? ħabell, i s-celli biħġin, iċċħlut, iċħħs, iċħħan, e dividi, da unhizem txedro li ghajkolna, ghajkolnum l-stess genetic material eitma, a l-lui ghajridu jidduplikax bitxaxol enormi ghaxid DNA txed, dan isu fil monocules, fil chemistry nistudiawa ghafra di il-DNA dduplikarruxax tinfetax dan isu sellum milwi jinfetax u jamel zewt slylen, fimna il-ġifiri dini gha, proċess kimika wahida, ghaj u di txellola, fil fatt metta tkunada muxqet il-dividi il-kromosomes, ghas jidru ma jidrux, ghajlix ghaxumma, super uncoiled il-DNA jua, fil fatt ghas jidru on-kromosomes, ghajlx, ghajlx ghajlx, ghajlx, ghajlx ghajlx ghajlx, ghajlx ghajlx, ghajlx, ghajlx ghajlx, 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 ghajlx ghajlx, 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 ghajlx como estudante tal fifth one tá, eu já vou a vericamente no fichelngulo tal piatti, nós vemos o rúter e o rúter tal 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 rúter tal rúter a mimet nam rúter squash de heidula para a desire tal baiira e testa tot il kromosomes bil microscopes O microfone, o telescópio 3, ele, ele. Mas, para preparazione, quando o gente vai falar sobre isso, onde a genetic material é duplicada, e isso é? E ele, 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 ele. o parent-cell. Ux ex-i d-digou? Em, dip preparaw, e a profeis insomma e icondensow. O chum, il-nuclear membrane, isa rita, hajta, i-napxa, gajad, eti zon, il-nucleus xiex, ti-disintegra. Ta-taipa, he? Di. O il-chromozomes, ti-maġina, isa cellulat kump, a dinha, tal chromosome xie joelha inde co la xie joelhin porque a sala é conem 46 menno, allata ballata e xie kiri, 46 ui imorrufu, digritula le weight of the cell a xverua weight, a xverua fel nos a tal dinha, viz niftemu un bat dan, kul chromosome kum amul, minze uxbiccit uma exact replicas ikun am isu granule isu amul flimkin jid diddvi dil granule isa zibġa u tipforma, digritula spindle spindle, protein isa buta, ta proteini u wahda ta fuq, ilula north pole south pole, electric two pole la xie xa, lagg, nibmaġina isa dinja cellula, ta jieb il fuq u lisfel ixtaħmen tiddvijdi dil zibġa u wahda ta ta taċja ma north chromosome u luhra ta taċja north chromosome u luhra ta taċja u jiebdew jiebdu lispindle tiġbet, tiġbet, tiġbet ta jieb u luhra taċja ma reddim e li taċja ma abbek aby ta taċja ma tant veru għiet jiebdu il li minflok majeb ou dritti Isso ruiu, é? Aix? Teixe-bidom Fil-cytoplasm, fil-jelly Like material Li kunem fil-cellula U, teixe-bidom il-foo Minimur leje in-nort Umunimur leje in-sau Mal li aslu Jelġu jibdew il-process Ta un-poiling Aix il-bitaxon, sa-gredi, tissa Umbad Fil-celluli tal-animali Anna L-li, l-eja, kolla loħra Peres li-cellula Tal-animali Ija, soft Mandixta, sammal, plenzer L-istannor ikom il-plenzer Ke tini bħala differenza Din Terġa ta' at Membrane Meranna Zewċ nuklea, jissa Anna zewċ celluli Eki formaw Un-nukleus Informaw kol Fukur waħda menno Ubek Ir-nexili Di-cellula Sama Fitnej Witt-exeqt replikas Tal-ġenetik Matiri L-li, kul waħda Ikolla Un-nejdula Mitosis Normal Seldivision Ad-dejna Kontin moment Finna Issa Kemiddu Finna Ija differenza Għalix Prikastana On-everage Ta' Anda Seja un-off Satej Bix-tid-dividi ċellula Ta' jeb Importante Bix-tid-dividi Bix-tid-leta Bix-li kollog ċellula Capacit Tid-dividi Iri-tid-kolla Nukleus Femna Allora Metanticellula Tid-giri List Mil-modullum La' se Mandik Ča Stradivision Tid-tam Il-ġodda Għala Meta Ikunadu Fil-modullum Nikolla Uta' Nukleus Maċ Iħid-dividu Iman Baħ Tid-tid-leff Il-kapacita Taħ Di-tid-dividi Bilar Nukleus Tid-gifiri Minna Chromosomes Pid-giftemu Il-ċella Lamaħ Tid-sax Tid-dividi Iħid-gifiri Umbad Fil-kasta Lamaħ Tid-sax Iħid-gifiri Lamaħ Tid-dzewċ Nukleaj Umbad Dejt PħNċ DħM Tid-sax Iħid-gifiri Ikolo Isa Blob Tadjeli I Iħid-gifiri bear, growth em geral, em certo partiet, que se chamam stem cells, não, toda uma capacidade de divisão. Beca, na milhume, ta cellulite, não toda a lhe stessa, já repeti, a gente, na lhe daxlu na lhe da stamping department, tal embryo, que não é assim, oi, oi, ant-lheversal, e lhe estát-lheversal dificil, a lix, umbat, dawk il-ġinz lietilkom, li tam lillom sarima, bix terja nex ilom il-maskra, naqla dificili, mux kolla ta jam, txertu celluli, li pxumot, babis, terja għalom il-dividu, ma, mux da seqqaci, all right? Ara plenze il-division, dini, listez, xaġa, fil-pianti ta, listez, stages, listez, safari, li iġiu, l'unika differenza, zaila li jen, all right, l-spindle, l-tikka differenza, em, cek ciklem, mu laulium, a differenti, emma, nistog, cellula ta pianta, li janda, sell wall, andal height, barra, height, wall, all right? Dima, sastipinxia, muix e, sastipin, ata, fitne, e, ber, isa, midi l-lamella, plate, laminate, l-għal, i, xaj, andek, fiberboard, djena, o, sabbat, tijela, unbaat, tibni, sell wall, mazzeux naħat, a lura enti tisbitxa zewt xello li xorta imba minflok ma tippinxia taq taqqomit nej u tisseparom ma txas tamela filkastar plant cell laxandek rigid traxita il cell wall ma txas tinqata a lura tamela isa plate finno tkabbar cell wall il zewt naħat bixi umbat eventually it will collog zewt plant cell zara but daughter cells do not pinch themselves finna ma jen qatawx minxurxin but a new cell wall a new cell wall grows between the two nuclei a lura enti tisbitxa u dhink etnej dilkom l-tfala anka tal-fifft formers nuru ilom billi gara urutip a l-sabiha mumix synchronized da galeck interessant laxandeš ma ti areamo a mesma studenti su mama a ndi tina te preparen di この to-tini cuazior su zipti slasino nuvi per la cooperació svilortizmente e viva i cjiftают i cjift aid ov it ste preparare o que é a sede divisional? a sede divisional? Alright? Mas, agora, vamos a fazer isso. Agora, então, vamos falar novamente. Vamos lá, para introdução para o próximo da apresentação vamos falar sobre como como na biologia que a variety is the spice of life. D'a, tudo isso, a lista de experiências é tudo diferente. Então, a divisão que a gente tem a ver com a loja e a sperma. A divisão não é normal em mitos, mas o mechanismo é diferente. E aí, o que a gente vai fazer isso? a li ti produci l'hova, eh? Bajt. U, in-mail, andu roll li produci spermatozoa. Pxana numri, na xebti stot immaġinam. Pxana amlu kalkol-u-zajra. Apen quando iġi nispiega dil-dida era, mu morru al-kafe. Kalkol-u-zajra. Kalkol-u-zajra. Kif taf uend-komen nisa, Issa, isa nori-kontag'l-film i Reproductive System, ux-jieġu-ma-jieġu-jieġu-jieġu-jieġu-jieġu-jieġu-jieġu-neħ. Ina, menit. Mara, tis-tatoghula xall-i l-amlu round figures. Xawmini, ejda, kalkol-u-zajra, t-galkol-u-zajra, t-bda t-għal-menstu, t-produci l-ova, jl-firi-sir-fertili, taf-i-sir-qis-eħu. Taie? U kjem, tis-tatib-qa-tkum nid-dum-fertili, d-di? Sa-fortify? Qel-nisa, għal-għal-għal-menopauza, taf-svajgu-bija, metal, n-dkomen nisa, t-bdeudu-battu. Jijdu l-irġil ma' n-battu, xe mux veru xej, taf, jir, l-irġil j-battu, mux d'aq sek-quaast imma, eh? Mux d'aq sek-quasta, ste kuħal-għal-għal-għal-bibbiħ, dvan altundunيتopu. GħpriJuğgu-għal-kon relacionat Tô certo, vietar, il-jil, xorta, ikon, ikonu fertid, u ikonu mitfar, eh? Eh, me laħra minnkall ikonu, kiet herght neilu, minn 15, sa' forrivile, under 30 years. Bax xajta? Čfiri, jinti, galt, letin sena sa' jinti capaċi ikonu ovulation, iġifiri, minn low freeze, jaqaw, vajda, jiotnej, ankaż li jieta ma rari. Eu vou me naxa, eu vou me noxra. A foda-grablu, não é o mesmo que eu estou com ele. Não, eu vou me noxra, eu vou me noxra. E eu, isso é máximo, 3 anos. Agora, você não tem todo o tempo, o alfari, o alfari, o almenso do bleeding ou o periodo. Você pode falar, não, 30 anos, você não tem o tempo, você não tem o tempo. Você não tem o tempo, o almenso do xar, mas o almenso do xar. Eu não tenho o almenso do 36o. Você vai com o otimista. a neidu, 400 Prox360 a neidu, 400 dik il-numru matem bidex mena, daqu al-potenzial tabara di kol-natfar il-li tovula il-jifiri, il-tirlizia dam legs mil-lovery, al-ġolovida tessa narragu il-anatomia tal-mara bix nifteemu ez-gat kiftex ridin u emme kandkom, piktxel tal-offer jara emme, daqu li jiddu, daqu proxess jidependi fuq il-hormons xo li lewe l-cycle tkun estrogen un-battaq lepa l-progesteron ninsomma jiektab el-doza għawija ta-progesteron il-hormon liħor liwa tipikil taqtieni partili għal-cycle il-kollu għal-kontrasektif għaxim til-fertilita taqtid-dependi ku l-istrogen taq, kħis-problema l-għad imma għiri kule manka incompatibilita biħirraġu l-mara l-sperm tzu l-offa maħ-bluqx etta għawla kel-proxess tu-en xit-fissel tu-en diploji diġifiri daqu maħ-tu-sets u il-division tal-xismu tal-offeri daħ-li għanna l-offari di producci l-ex tibda min-offeri imma taflit kompli u-koll metal l-offum għadu għas-u għadu l-offum għidu l-off-sajt għadu muxh l-off-sajt u-do-off-la mujh billi tele-lizja l-offum għadu u-sajt għadu muxh f-matur b-z-zajt taħ-jaq u-din taħ-ġol-fall l-off-jankju għadu l-off-jankju għadu l-off-jankju għadu l-off-jankju peris-ġietkom m-zewċ sell divisions m-n-bħiċa xolta l- meiosis gamito jelesis l-an zewċ divisions nis-bicħab erba um m accomplice l-off-jankju għadu għadu l-off-jankju għadu kħadu kħadu euros yaz- dro u-għumu m-l-cor-jankju eium għadu l-off-jankju sagan p-uħi l-off mother wind Spin għadu pak sagan sagan eium j Past l-off-jankju 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 1,2 years later, é feito OL 3S A família que é transformada por milhares de esperms, há um número de famíciais, de famíciais, de famíciais, de famíciais, de famíciais, de famíciais, de famíciais. Nós vamos? Agora, se a gente só 2 e a gente só vai ter 2 anos, isso não é só. Mas aqwa, jizvilup a uintu two separate balls, blastiuna, u jenzlu flutlu, jegblu flimkiel, u da, u metajitu ildu. Nemxal fejko unu, ae, mu mex similar, random genetic makeup differenti, tarafom millewel. Aq, metajizvilup a batil bnidem, jihul features percipinari. Teħle luna identical fensiblu, identical fensiblu, identical fensiblu, kak differenti, gax. Lovulation dil etta raw, tilli taqqa lukum, tib dab wahda biss. Tiħif ferzinizzata wahda biss. I kollob zaj gout, ćellora, wahda biss, u tam el ballu u jih. I man bad, jiddu tinteretu kolli, dal ballunta ćellori. Għalċ xi labgi unu lima tranċi nimam vuhek za gaħzatt vezkiftiċt ridinten, a sal zewħ balli blarif , bu jizv kh organization. L alģĭinetikoudu li sta� qie ama, da nu uma qwasi, li staċ baby'. Mas não é que a gente se vê em relação aos homens daquem e do homens, ou que eles não conseguem? Ou não é que os homens são com 6, mas é isso mesmo. Eles não conseguem virar uma espéuza, é assim, que eles não conseguem. É sim, é sim, não conseguem. É um homens daquem que eles não conseguem. Mas eles não conseguem. Mas eles não conseguem, se eles não conseguem, porque eles não conseguem. ou estáqqa, filters, não, nem, mas, e, assim, não, 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 não há nada, não, não há nada. Não é apenas quando ele se desenvolveu um papel. Muito mais, não é? Isso é tudo, e, agora, o que não há, tem identical twins? Então, Andalos, temos que trabalhar emões. Então, quando ele tem o pessoal, que ele tem a trabalhar emões do cellulo, isso mesmo, a pessoa, a gente, a crescer a gente vai ter problemas. Mas, isso é isso que a gente vai querer ficando. Você tem o assunto. mas as urteiras e não se gente tem? Sim, por isso que os rar, para a possibilidade de todo o que eu acho, a gente tem que se asumir com essa coisa. 19 dias de placer, e aí tem interessante, . se não se a gente tem como a gente tem e o trem, as coisas mais tunas. e t-t-t-gall mu-mix iddem tal parents e t-t-gall jizvilupa iddem ta xomu li t-statid dependi anka u il-mail finna i-gifiri il anka il-blood groups u il-bloods fil-placenta ma jib mixjawi jizuqde xuxin kentri ta a xloxigenu miskin ko proveibi il bimbo è un parasite io che non so se c'è altro che lo trova e chi è il lak c'è il lak i-escero pieco l'independe o mai t-c-c-e l'ura l-f-travel ma insomma l'aristo fa con l'ek per n-d-gi-ah e ma il fattore è vero il questione tra divini tra cellula il fattore di un'accusa di un'accusa ma non è uno identico l'independe il fattore di un'accusa il fattore di un'accusa i-ascusa 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 Não, 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 não. All right. Hale afu a ua lissa. Hale umbati incumplu ua l-cafe, ta? Memsia azzar particularia jau xindridu ma, nsom, tem quarta, whatever. Hatekon, hatekonen xie defetit all-assirio. Mm-hmm. Il-forsi che intilta. Not necessarily. A gente tem que falar com a gente, a gente tem que falar com a gente.